família linda família linda bom dia bom dia de jeitinho que vocês gostam né é gravando as ruas por aqui onde eu moro é continuação do blog anterior isso aqui tá bom então espero muito que gostem e hoje é sábado é sábado até amanhã são nove pouco da manhã e estou na farmácia na farmácia e vou gravar um pouquinho pra vocês até chegar lá né é bom que veio pouquinho da rua eu falo não tem nada pra gravar a gente fala assim grava-rua jo lá mostrando a rua a gente e agradecendo aqui mais uma vez comentário está o blog da formatura muito obrigada a vocês todos pelo carinho a mensagens é o torcer né por mim minha família por ali por mim a minha família gratidão olha aqui gente parando aqui a falar com vocês ó quem pediu o terreno aí ó vamos ver olha aí vence 50 mil tem preço já tá vendo preço telefone ó ó o terreno é bem grandão é 10 por 50 se não me engano é bem grandão bem grandão se não me engano 10 por 50 terreno então anota o telefone aí printem a tela aqui ó cheia de vizinhos e na rua cheia de vizinhos e e e e esse aqui é bem grandão cada aqui todinha tá vendo aí embaixo então tamanho terreno e geralmente é esse mesmo tamanho de terreno geralmente é esse preço 50 mil aí voltando a falar muito obrigado tá família pelas orações e por torcer e por mim e minha família e também quero falar com vocês que é maria pereira se não me engano falou assim a gente tem muito celular a gente não sabe gravar realmente gente eu não sei gravar eu sou amadora não sou profissional entendeu e assim é eu tremo já de natureza eu pego copo d'água assim acho que eu tenho muito então aí o celular também eu quero segurar o celular né meu braço dói como dói e se quero celular também tempo todo assim né acaba doendo acaba mexendo não tem jeito então tem vários recursos né de posicionar o telefone segurar uma câmera tem estabilizador que botão celular né tem celular com câmera melhor captura imagens mais sim tudo é um recurso eu falo meu recurso então me perdoem se vocês é acha que né tá bom gravação é o do celular né mas é tudo o recurso né tudo tudo é tem que ter recurso para tudo então assim infelizmente agora não posso fazer nada para melhorar em questão de de câmbio vou tentar mexer menos possível tá bom mas me perdoem e é isso e continuando aqui gente continuando aqui olha a casa bonita bonitinho ali ó 11 anos no pneu bonitinho bonitinho legal tem 11 horas bonitinho ó ó ó ó ótimo em terreno grandão também daquele é 10 por 50 mesmo bem grandão esse terreno assim grandão 10 por 50 eles fazem sabe o que eles fazem quatro três casas nesse terreno sabia geralmente é quatro casas que eles fazem tem ano 5 10 por 50 o consultor faz eles fazem tudo minha filha eles fazem tudo olha o pé Jamila é um gigante gente é muito grande estar aqui muito grande cansada aqui é a rua Bahia eu acho se não me engano essa rua aqui que eu tô passando é a rua Bahia eu acho não sei se não sei o certo vai pra lá ó daí é o final ainda tá lá dá o final ai vai pra cá tá na pista mas eu vou eu vou eu vou entrar aqui sei lá mais perto porque pra cá também tem farmácia duas farmácias mas eu vou lá perto da do mercadinho né que é ficar perto perto da minha portaria também entendeu mais perto também entrar pra casa como eu mostrei bastante pra vocês pra cá aqui atrás ó também vendendo olha bem 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 também ali é pessoal roçando mato rapazes trabalhando no campo na rua voçando mato nas casas nas ruas assim entendeu tem essa rua aqui também ainda tá na outra rua não não era outra ainda é muito grande gente muito grande ainda mais é imagina só o último o último condomínio né que o residencial o residencial do lado de califórnia é gigante gigante das duas partes né gente é muito grande hoje é dia de feira gente sábado quanto tempo eu vou na feira que saudades da feira ó servidão servidão assim aí vem minhas casinhas servidão que fala um dia tava tentando lembrar o nome é servidão servidão gente que linda olha isso caramba toda porcelanato essa varanda coisa mais linda a principal é ali na frente aí eu vou entrar aqui que saiu lá na pista olha olha isso aqui olha nove anos que moro aqui dez anos já quase nunca fizeram nada agora nunca fizeram nada agora tá acho que formando né deve haver uma coisa aí é gracinha olha bonitinho gente servidão da arrumadinha né bonitinho aqui essa rua aqui essas casinhas assim novas né iguais muito bonitinho uma gracinha uma gracinha mas olha aqui quando chove fica muito ruim estamos chegando na pista estamos chegando estamos chegando olha que legal pinheirinho bonitinho né que lindo gente que lindo olha muito bonitinho né calçadinha assim bonitinho cheguei gente cheguei cansei viu mais tarde mais tarde segura senta aí vamos balanço balanço vamos trouxe aí vai brincar aqui no clube balanço tchau tchau gente é eu vou ficar aqui um pouquinho de balancinho agora já brincou no parquinho a gangorra não, escorrega no balanço, no escorrego agora vamos para casa, vamos para um banho tirar esse xixi, vamos lá cheio de xixi brincou bastante, né? é, bola não esquece, hein? não tem ninguém no parquinho hoje eu gosto de balancinha ali, ó mas está vazio, bomba essa o feriado estava só um cheio agora vamos para casa, vamos para um banho eu gosto de balancinha ali, ó Obrigado.